Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan, yoshi galera, eu vim mostrar pra vocês, cara, uma lasanhona muito da hora, um carro que o Augustinho veio montando faz, meu, uma cota, esse carro aqui tá de projetinho há muito tempo e agora ele tá parado por um bom motivo, logo mais aí o carro vai receber um upgrade da hora, a gente trouxe uma turbina da gringa pra esse carro e, meu, esse Subaru já é muito louco esse Subaru, tem um projetinho bem da hora nele, tem muito dinheiro investido nisso daqui, seu, seu, o Augustinho, ah, aqui ó, ele já disse tudo já, ó, tem muito, tem muito dinheiro investido no carro, se inscreva no canal, galera, tudo ali tem vídeo novo, são três dias por dia, vamos falar um pouco de Subaru hoje, vamos trocar uma ideia aqui com o Augustinho, que tem um cara que é, que já viveu muito isso, que é especialista em Subaru, é o Augustinho, e esse carro dele aqui é um projeto muito louco, que tem, cara, em muitos parâmetros é, é meio que um tudo que dá, é um carro que tem uma lista gigantarasca de modificações, aqui ó, é um Subaru WRX, esse aqui é dos bombados, pelo menos, graças a Deus, que o bombado é o mais da hora, os magrinhos são, eu não curto tanto essa, os sharks dos magrinhos, principalmente os WRX, você vai montar um projetão e vai gastar uma grana no carro, tem que ser dessa, dessa geração aqui, e esse motor aqui dele, cara, tem, tem tudo que dá, Augustinho, conta aí pra nós, o que você já fez nessa vazinha aqui? Olá rapazes, tudo bem? Cara, você tava falando de, se tiver que gastar dinheiro, tem que ser um bombado, primeiro que se eu fosse montar de novo isso, eu não montaria num W, eu montaria num STI, claro né, que faz muito mais sentido, muito mais sentido, muito mais sentido, tudo o dinheiro que você já gastou no carro, é, por conta de câmbio também, de acerto, de suspa, exato, é totalmente outro carro, tem nada a ver com W, mesmo jogando a suspa, tipo, top, porque você tá com uma, tá de 2, você lembra a suspa que eu coloquei no, no Golf, no GTI, é a mesma suspa que tem nesse carro aqui, é uma suspa muito boa, gringa, é, mesmo assim, não faz curva igual no STI, né, porque a rede de estrutural do STI é, é mais top, né, é outra coisa, é outra coisa, e, é, tudo que dá esse carro, né, e mais um pouco, tem close de deck da IAG, inteiro forjadão pra 600 e tanto de rodas, o que que é isso, tipo assim, ó, ele pediu um, motor do Subaru, vocês estão ligados, que dá muito BO, tipo, é, é, é um, é o, qualquer dia que eles, de todo Subaru, é, é, é o motor, roda bronzina, vocês estão ligados, que é, é uma desgrama isso daí, motor de vidro, é, e aí tem o bloco EAG, que que é, é um bloco que você compra completo da gringa, que já vem, tipo, é o short block que eles falam, que é, é o bloco, vira brequim, pistão, biela, e já vem tudo montado, tem que conferir, tá ligado, tipo assim, não é bom, não é bom comprar e multar, porque as vezes dá uns BO, mas aí você vai pegar um motor que foi fechado pelos gringos, pra pegar e abrir aqui, de novo, pra fechar, você abriu ou você montou de novo? Eu montei do jeito que veio, faz três, aqui a data do bagulho, ó, tá aqui, ó, você datou o bagulho? É, novembro de 2019, o Everton da Automotor aqui, subiu esse motor nesse carro, ah, mas você rodou quanto até hoje, uns 5 milhões? Por aí, por aí, ó, já tem mais parado na garagem do que, já tem mais de, tem quase 20 mil km esse motor, nossa, tem 20 mil km, caraca, rodou pra cacete, ah, velho, eu não uso essa bosta, é lógico, só quebra, caralho, não, mas já tem uns 20 mil km rodado já, só pra amaciar foram seis, ó, eu amaciei com seis mil km, você amassou seis mil km? Que é o que manda no bagulho da IAG lá, falei, não quero mandar esse motor pro caralho por causa de amaciamento, não, lógico, tem que amassar o bagulho. Tá, ele tem, tem, tem motor, tem, tem tudo, né? Ah, tem tudo, né? Tem tudo, mano, deve ter, tipo, deve ter uns 300 conto nesse carro, que fácil. Onde enfiar a câmera aqui, tipo, vai ter alguma coisa modificada, tá ligado? É, tem muito dinheiro nesse carro. E agora, qual que é a brisa do carro? Eu ia usar uma turbina, uma Garrett, que no caso é essa daqui, essa aqui é a turbina original, originalzinha e tal, por que você comprou essa turbina aqui mesmo? Porque quando a minha explodiu, a Garrett explodiu, eu não queria esperar chegar outra e aí eu comprei essa pra fazer o rolo numa turbina usada e acabou que não deu certo e ela ficou aí. Entendi. E ela tá aí. Ah, então essa aqui é uma turbina original de WRX. Quanto de roda dá pra tirar com essa turbina aqui? Ah, de turbina original eu já andei com 270 de roda. Essa aqui é a Garrett que tinha, olha a diferença do tamanho do rotor da Garrett pra original. Mas se liga. A bundinha dela aqui. Ó. O rotor atrás não é tão grande, né? Não. Até que é bem parecido com a original. É, tem que, por que que é tão difícil comprar a turbina de Subaru? Por causa disso aqui, ó. Tá vendo a flange traseira dela aqui, ó? Tanto essa quanto essa daqui, ó. Elas são específicas de Subaru. A caixa quente dela tem que ser caixa quente específica para Subaru. Então não dá pra comprar uma turbina X no Brasil e colocar. Ah, Luan, mas por que que não troca flange e tal, sei o que. É porque você tem que trocar coletor. É uma desgraça. Não é simples assim. Vai ter que comprar um kit de 3 mil dólar pra conseguir trocar a carcaça quente da turbina. Então não é exatamente simples. E o que aconteceu com essa turbina? Não sei. Virou um sino. Olha isso aqui, velho. Dá pra pendurar na igreja. Mano, não tem fogo o bagulho, tem férias. Você tava andando com isso aqui ainda, não tava? Eu andei 53 quilómetros com essa turbina, da bandeirantes até a minha casa. O motor agradece. Coisa boa. Coisa boa. Tá, e agora o que que você vai colocar aqui? É uma mamba. Ah, nem sujou a mão, não. Não, não sujou, não. Posso sujar a turbina? Ah, pode, velho. Ela vai sujar mesmo, ó. Vou pegar ela por trás. Vou sujar a carcaça fria dela. Aqui está. Olha, é mais leve que a outra, hein. É bem mais leve. E muito mais bem acabada. Da hora. Olha que coisinha mais leve. Vira o rotor dela aí. Caraca, é gigantarásco o rotor dela. É que ele... Vira ao contrário. Dá pra ter mais noção. Caraca, olha isso, mano. Olha isso, é muito maior daquilo da Garrett. Bem maior. E essa turbina é, teoricamente, uma 37,5 também. O que acontece, galera? Tipo assim, ó. O que que eles fazem na gringa? Eles compram uma Garrett e adaptam naquela carcaça ali. Então, aquilo ali é uma Garrett adaptada para Subaru, entendeu? Se não me engano, foi a ATP que fez essa turbina. É, isso aqui é uma turbina fabricada já feita específico para o Subaru. Não é uma Garrett. É uma turbina já fabricada pela Mamba. É chinês, mas é bom, tá ligado? Tipo assim, a maioria das coisas hoje em dia é chinês. Não tem muito o que fazer. E olha aqui, ó. É muito levinho o rotor dela. Olha isso. Deixa eu girar o outro lado de lá. Pra vocês verem melhor. Ó. Eu vou dar um toque só e vou soltar, ó. Olha como gira. Bem levinho, bem da hora. Roletadinha. Coisa linda. Esse aqui é o... Colocou aqui pra fazer o intake. Esse suporte aqui na frente. Que eu não vou conseguir arrancar nem a pau. Porque ele foi feito pra encaixar perfeito aqui. Essa boca do intake foi feita aqui no Brasil. E é legal que ela já vem com a Westgate também, ó. Isso aqui é o Westgate. Isso aqui é o que controla a pressão de turbina. Por quê? Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. É feito pra aliviar a pressão do coletor. Então, quando isso aqui abre, ele... Em vez dele passar toda a pressão pelo rotor da turbina, ele passa por aqui. E aí ele alivia a pressão do coletor de escape do carro. E controla a pressão de turbo. Que é o que essa válvulazinha aqui faz. Essa aí era controlada pelo quê? Olha lá. Aquela ali dá pra abrir e fechar. Tinha uma Westgate aqui também. Ah, tinha uma Westgate? Tinha. Você fez com ela? Ah, tá jogado, meu. Agora aí. Então, a gente vai montar essa turbina aqui. Eu vou gravar o processo da montagem pra vocês e tal. O legal desse carro é que ele é top mount intercooler. Então, tipo, o intercooler dele fica aqui em cima. Por isso que os Subarus tem esse... Deixa eu até fechar o capô aqui pra mostrar pra galera. Ó, tá vendo? Tem esse scoop gigantarásco no capô. Ele não é só pra ser bonito. Ele é funcional. Ele serve pro vento vir e bater direto no intercooler que fica aqui em cima. O intercooler na frente é melhor por vários motivos. Mas o intercooler em cima dá menos lag. Porque você pensa que tem menos tubulação. A turbina já tá ali, o intercooler já tá ali e já vai direto na admissão do carro. Você vai buscar o intercooler? Tô pegando. Ah. E aí, olha que legal, ó. Aqui é o intake do carro. Ele passa por baixo do coletor de admissão e vem aqui na cara da turbina. Olha o intercooler ali, ó. Olha o tamanho... Olha o tamanho do intercooler, graças a Deus. O original é bem menor que isso. Ele é bem mais fino que isso daqui. É de plástico. É, de plástico as caixas dele e tal. Muito da hora. É original essa vaulazinha? É original e velho, hein? Sério que é original? É da época que ainda existia essa blofa original. Ah, ainda existe original? Ah, existe original. Não no Brasil, não no Brasil, mas existe. Vem eBay, você vai comprar tudo na China. 500 dólares, irmão, uma dessa original? Ah, tá ligado. Então, aí tem original, mas é 500 dólares. Mas é difícil de achar ainda. Se você pagar 50 dólares, aí não vai achar nunca. Pra pagar 500 dólares, eu vi uma chinesa ainda. Isso é verdade. Vê o que eu tô falando. Você vai montar hoje à noite mesmo? Tá lá. Então, beleza. A gente já vem gravar aí e já mostra montando tudo bonitinho certinho. Mano, é o que ele falou mesmo. Tudo aqui tem upgrade, ó. Radiador é upgrade. Tem take. Ah, eu tô vendo um monte de bombazinha trocada aqui. Solenade de boost. Olha ele. Ó, tem até o Wildcat Can da EAG. Tem tudo, mano. O carro tem... É tudão mesmo. Olha que louco. As plates aqui, as cover plates da D2 aqui, das coil, ó lá. Que louco. É um ajustável ou é, né? É. É só, deve ser lá embaixo o ajustável. Isso aqui é muito da hora. Isso daqui é a controladora da bomba de combustível. Que louco, mano. Porque a parte elétrica da bomba do Subaru, os fios são muito fininhos. E aí se você bota uma bomba parruda, derrete. E aí o que aconteceu com o meu? Derreteu. Derreteu, lógico. E aí aconteceu o quê? Deu falta. Eu não vi, queimou junto. Desse motor? Desse motor. Só que eu tô falando, o motor é tão zica, é tão foda, que o barulho já explodiu a turbina, queimou junto, mas... Continua aí, viu? Continua aí, nunca deu sua puxada. Da hora. É, pra quem não sabe, motor de Subaru é motor Boxster. Então o virabrequim fica no meio, dois pistões pra cá e dois pistões pra cá. É bem diferente da construção do motor que a gente tá acostumado a ver por aí. É parecido com o motor de Porsche, é parecido com o motor de Fusca. São os motores em H que a gente fala, que são os cilindros opostos. É, é da hora, é muito legal porque você consegue manter a distribuição de peso do carro bem baixa. Então, tipo assim, o motor ele fica bem pra baixo do carro, então o centro de gravidade do carro fica bem baixo. Isso é bom pra fazer curva, é da hora, mano. Subaru é bom por causa disso, vibra pouco, é da hora. Mas tem os seus lados negativos. Você nunca tentou dar KM nessa porra não, né? Eu já dei uma vez, 160 e pouco. E nunca mais. Dá muito medo, velho. É o jeito mais fácil de quebrar Subaru, Subaru não gosta da KM. Afina o óleo e pau. Por isso que tem que ter isso aqui, ó. Isso ajuda muito, isso aqui é um radiador de óleo. Ajuda bastante a resfriar o óleo e deixar ele... O único que eu quero de aqueles que ele tem nesse carro aqui é o câmbio original. É, câmbio original ainda. O câmbio original, já quebrou? Quebrei uns 3, 4 já. Ah tá, mano, não é possível que você, Cupim, master, nunca quebrar um câmbio dele. Esse câmbio, ele aguenta 400 de motor, segundo a concessionária, esse carro roda com mais de 400 de roda no câmbio original. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. É barato, pelo menos? É cinco pau pra arrumar quando quebra. Não, é barato. Não, é barato. Tanto que já quebrou, já dava pra ter posto um de STI. O tanto que já quebrou, já dava pra voltar 4 já também, porque acho que é 29 mil. Hoje em dia existe, na época não existia. Entendi. Na época, o dono do Subaru era obrigado a botar um câmbio de STI, se quisesse andar forte mesmo. Entendi. É, esse carro é muito louco, vocês vão ver, acompanhar ele aí, vai ser da hora. Eu quero ver se a gente monta logo o turbinão, que vai ficar sinistro. Se inscreva no canal, clica na bolinha pra se inscrever. Gostaram desse vídeo, querem ver mais vídeos assim? Quer ver um vídeo de Subaru da hora? Quer ver o vídeo do Subaru que eu tenho? Clique aqui em cima. Brokterhead, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.